E então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós É preciso passar a ser ser um bom Aquele que acha boa mulher, acha uma coisa boa Igreja Bom Deus realiza o culto especial dos casados No dia 19 de agosto pelas 7 horas e 30 minutos No Templo Internacional 3G Orador principal, sua eminência Simão do Tumba Daniel Evangelista Internacional Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Prometo que ao seu lado eu vou estar